Eeeh Bruto, mais um pessoal, tá aí, peixe pessoal, arroba, briguento, tá demorando, mas ele saiu pessoal, só briga boa, eeeh cruel Divardo, tá demorando, peixe aí pessoal, Divardo, pé de macaco, tá demorando Divardo, aí ó, peixinho bobo Divardo Eeeh, brigão, tá demorando, mas ele saiu Divardo, pra de tarde ele vai encostar Divardo, vai pegar um tilapão já já, quero, isso aqui tô com areia, acho, o bruto, pulou fora da água o brutão, o briguento Tá demorando, mas ele saiu, olha o escândalo aí pessoal, azulzinho aí Divardo, ó, já quer brigar fi, ó, 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 o bruto, tava demorando, mas ele saiu Divardo Será que engoliu um anzol, meu outro tinha engolido um anzol, aí Divardo Eeeh pessoal, mais um azulzinho bonitinho, aí, tá demorando, mas ele veio, bonito Divardo, Divardo, atrai demais, pé de macaco, pé de macaco só tá olhando, sacubando Só nos piranhão, pé de macaco tá Tá demorando, mas ele saiu, pessoal Divardo, graças a dois Eeeh, brio, aqui ó, vatranhima Eeeh, chó